Olha o segundo review do Xbox 360 Kinect, utilizando para acessar o Facebook. Vamos lá? A dica é bem simples, a gente chega no menu aqui do próprio Xbox. O aplicativo tem que ser baixado antes e está conectado à internet. Você clicando nele, automaticamente como eu já fiz o cadastro da senha e do meu usuário, ele só faz a fonte, que é a conexão do servidor do Facebook através do aplicativo do Xbox 360. Na verdade essa nova geração de consoles, eles acabam sendo uns computadores pessoais. Então as principais redes sociais existem nele e assim por diante, como eu já vi no outro vídeo falado sobre o Twitter acessando ele. A gente tem as minhas assinaturas do meu Facebook, o avatar, como eu tinha comentado, eu tinha feito um avatar em homenagem ao meu pai, a foto do perfil e a conta do Xbox também que fica vinculado. Além dele ter todas as atualizações do meu mural, do meu feed, do meu live streaming, ela vai aparecendo tudo aqui. Aqui tem algo sobre o meu perfil, as ultimas atualizações do meu mural, o feed das minhas fotos, os feeds de notícias que eu atualizo, os feeds de colegas da faculdade, os feeds de colegas do Albert Einstein, feeds de alunos que estudaram comigo no colegial e outras particularidades. O feed da minha cidade de local, que é parecida, o feed do meu atual trabalho, que é parecida, o feed de famílias e assim por diante, com o próprio funcionamento de todo o Facebook mesmo. Certo? Agora a gente vai para uma outra particularidade aqui, que são as fotos, também que é possível acessar as suas fotos e mostrar para a família, caso o consultor estiver ligado a um dispositivo de data show ou uma tela de maior resolução, aqui a gente tem muito reflexo aqui na minha TV de tubo, mas mesmo assim já é possível utilizar o aparelho para acessar as fotos e assim por diante. Aí aqui tem as minhas galerias de fotos, né, onde dá para ser acessado tudo, as fotos que vem para o meu mural ou as fotos com o qual eu apareço. Aí você pode fazer com todo o funcionamento do próprio computador mesmo. Dá um play, esperar a seleção automática, né, e as fotos que são colocadas no meu perfil aí. É bem interessante ver dessa maneira, apresentar para alguém, é que vê que os consoles acabam sendo mais família agora, né. com essa particularidade, é possível você interagir com as pessoas ao seu redor, mostrar o material, de seri, ligar o computador, mostrar lá na própria sala onde que está ambientado, né. o console e dá para você mostrar para as pessoas. É como eu tive falado para vocês, a Xbox Live, onde tem como ver as pessoas no meu perfil que tem Xbox e utilizam da rede. Como não tem ninguém ainda, acaba não aparecendo nada, né. Mas é possível depois conversar com elas, marcar chat, marcar um jogo para jogar online e assim por diante. E nos próximos reviews a gente vai ver mais sobre jogos online através do Xbox e assim por diante. Certo? E acho que eu passei por tudo aqui. Os amigos também é possível acessar o conteúdo deles também, né. Outra particularidade da aplicação, né. Como eu estou usando aqui uma rede Waterless, ela está alocada no segundo andar térreo. Eu estou tendo uma certa lentidão aí para acessar o conteúdo da internet. Certo. E aí, Sophie, tem alguma coisa para falar? Uma coisa para falar? Fala alguma coisa aí. Manda um alô. Então é isso, a gente ficou com mais um review aí, Xbox e Facebook. E um alô para os amigos aí. Aqui do... Da minha live stream. Que acabam aparecendo aí e depois vão poder degustar aí. Conheceu particularmente, aparece o avatar dela, ó. Certo? Fica assim então, review, Xbox mais Wiggedex. Tchau, tchau! Tchau! Tchau!